Possível, semana de grande prêmio, em Mônaco, sonho e realidade se juntam em um mundo a parte. O beijo de Senna no Prost, o iate de 2 milhões de dólares, a admiração do pequeno Nelson, o filho do Piquet, o pai, o tricampeão Senna, a badalação, o automóvel. O mesmo, segundo o jornal da equipe, o príncipe de Monte Carlo, filho de 33 anos, paulistano, no passado, ganhou pela sexta vez o grande prêmio de Mônaco. Um recorde absoluto. Ao lado da princesa dele, a namorada Adriane, o príncipe Senna já divide a popularidade de Monte Carlo com o príncipe Ranier. Neste parque, em suas ruas do circuito, Senna mostrou cada detalhe. Quando o francês já começou a tremer na base para largar, ele falou, preciso largar, preciso largar, preciso largar, largou, correu, 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 deu com a cabeça no muro, morreu. E mais uma vez, Mônaco parou para ver o Senna passar. Olha a bandeira do Brasil aí, olha lá, olha lá. Anculebi. Tá comigo tá limpo aqui em Mônaco. O Mônaco sempre foi meu território, desde a minha primeira temporada de Fórmula 1, com o primeiro pódio, aquela chuva tremenda. E essa curva agora que a gente vai fazer em especial, é a curva que marcou minha carreira, marcou minha vida, que foi em 88, quando eu liderando o Grande Prêmio, tranquilamente ao final, perdi o controle do carro e bati no guarda-reio aqui ao lado de fora. E esse é um lugar que eu nunca mais me esqueci, todas as vezes que eu passo aqui, eu me lembro desse erro, desse guarda-reio, e que mudou minha vida muito dali pra frente. Ao mesmo tempo que ele me custou uma vitória, ele me deu outras cinco. A saída do túnel é um dos pouquíssimos pontos de ultrapassagem, mas assim mesmo bem perigosa, porque tem uma ondulação grande, no momento que você vai frear. Foi aqui, inclusive, que eu bati na tomada de tempo do sábado. Aqui eu dei uma ralada do lado de cá, no guarda-reio, o carro virou pro outro lado, e fui bater do lado de fora ali, rapaz. De frente, no guarda-reio de frente, aqui do lado de fora. Eu virei ao contrário, eu vim bater aqui de frente de novo. Aqui eu achei que eu já era. Sinto que eu tô guiando melhor do que nunca, e isso, logicamente, me dá uma paz de eu ter crescido mais ainda, nesse tempo todo, e ter evoluído muito. É importantíssimo pra manter a motivação nas competições. Vem chegando a McLaren número 8, aponta na reta dos boxeiros. O Senado do Brasil vence o grande prêmio de Mônaco! Música